A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Brasil é formado por negros. Nós somos a segunda maior população de negros no mundo. Cada povo tem o direito de determinar sua própria forma de organização social e cultural. Eu diria que o povo brasileiro não tem uma identidade. As raízes africanas, indígenas e portuguesas. Zózimo Bulbul é ator, diretor e roteirista. O carioca iniciou sua carreira em produções diatrais do Centro Popular de Cultura da Uni. Nos anos 60, acabou se tornando um sucesso nas telinhas e foi o primeiro protagonista negro da televisão. Zózimo não parou por aí e começou a trabalhar com cinema como ator e diretor. Ele fez mais de 30 filmes. O cinema que nós fazemos na África, no Caribe, no Brasil, é um cinema que está na margem das correntes principais do mercado. Africanos no Caribe, no Caribe e na América do Sul, são, por maior parte, com a exceção de Haiti, amnesias históricas. Nós não sabemos praticamente nada sobre a história da África. A escravidão é uma mácula na história da humanidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.